A CIDADE NO BRASIL Usa o zoom variável daqui. A gente tá muito longe. Não atira. Espera que eu tenha que te ajudar com a distância. Watcher, tamo pronto. Matem o máximo que conseguirem de longe. Comecem pelos de fora. Entendido. Vamos nessa, capitão. Beleza. É só ele. Compensa duas marcações e meia quando atirar. Peguei ele. Um sicário a menos. Ok. Fica ligado. Não dá pra deixar eles chegarem nos corpos da outra patrulha. Pega dois com um tiro só. O outro é meu. Compensa o tiro em quatro marcações. Ele já era. Se melhorar a estraga, ele tá sozinho. Bem na mosca. Se aposentou cedo. Só tem ele. Três marcações e meia. Ah, dormiu em serviço. Menos um traficante. Os outros dois podem ver ele. Tenta achar um lugar que dê pra pegar dois com um tiro só. Cuidado. Tem outros três vendo ele. Talvez eles se separem. Pega aqueles dois com um tiro. Eu pego o outro. Três marcações e meia. Três marcações e meia. Bem no alvo. Pega um, que eu pego o outro. Três marcações. Morre aí. Nossa mira tá afiada. Ele tá na linha de visão de outros dois. Muda de posição e pega dois com um tiro só. Muda de posição e pega dois com um tiro só. Pega dois com um tiro. Basta o pé. Segura, sargento. Tem vários caras do cartel que podem ver ele. Talvez eles se separem. Um saiu. Sobraram três. Você consegue pegar dois deles com um tiro só? Dois marcações e meia. Tchauzinho. Acabou pra ele. Pega dois com um tiro só. O outro é meu. Duas marcações e meia. Tiro limpo. Bom tiro caralho. É só ele. Eu vou te ajudar com a distância. E se o alvo se mexer, se acompanha ele. Tem dois vendo ele. Você consegue achar uma posição que dê pra pegar dois com um tiro só? Tô alinhado. Os outros dois podem ver ele. Tenta achar um lugar que dê pra pegar dois com um tiro só. Onde ele saiu? Pega um, que eu pego o outro. Duas marcações. Empacotou. Boa porra. Ele tá sozinho. Duas marcações. Foi pro saco. Ele já era. Esses são civis. Estão desarmados. O que que esses civis tão fazendo aqui? É uma criação de peixes. Alguém deve alimentar eles. Tô por você. Uma marcação e meia. Peguei ele. Muito bom. Só tem ele. Duas marcações e meia. Menos um pro cartel. Maldia pra ser um traficante. Ele tá sozinho. Duas marcações e meia. Tchauzinho. Boa. O amigo dele é meu. Duas marcações e meia. Já era. Boa porra. Parece que tá tudo limpo. Hora de achar um jeito de entrar. Eu dou cobertura daqui. Bravo, Prowatcher. A gente tá vendo a base do farol. Tamo se preparando aqui. Zoom variável é bem útil numa distância dessas. Eles têm blindagem. Se for atirar a mira na cabeça. A gente tem que acabar com o cartel antes de avançar. É só ele. Duas marcações. Acabei com ele. É o dia de azar dele. Ok. Fica ligado. Não dá pra deixar eles chegarem nos corpos da outra patrulha. Ele tá sozinho. Duas marcações e meia. Foi pro saco. Bom tiro. Mata ele. Eu fico com o outro. Duas marcações e meia. Pega ele. Eu derrubo o outro. Só tem ele. Duas marcações e meia. Bem na mosca. Menos um pro lá as almas. Tô por você. Duas marcações e meia. Peguei eles. Eles estavam muito perto de um corpo. Acaba com ele. Eu pego o outro. Duas marcações. Eles têm blindagem. Se for atirar a mira na cabeça. Tira o limpo. Nossa mira tá afiada. Ele tá sozinho. Duas marcações e meia. Eles têm blindagem. Se for atirar a mira na cabeça. Duas marcações e meia. Eles têm blindagem. Se for atirar a mira na cabeça. Peguei ele. Muito bom. É só ele. Duas marcações e meia. Eles têm blindagem. Se for atirar a mira na cabeça. Peguei ele. Boa. Ele tá na linha de visão de outros dois. Muda de posição e pega dois com um tiro só. Os outros dois podem ver ele. Tenta achar um lugar que dê pra pegar dois com um tiro só. Tô em posição. Duas marcações. Eles têm blindagem. Se for atirar a mira na cabeça. Ele tá alerta. Ele já era. Foi por pouco. É melhor a gente ter mais cuidado. Tem dois vendo ele. Cê consegue achar uma posição que dê pra pegar dois com um tiro só? Tô pronto. Uma marcação e meia. Eles têm blindagem. Se for atirar a mira na cabeça. Peguei ele. Boa porra. Eu falei que fazer o curso de atirador ia valer a pena. Avança pra base do farol que eu te dou cobertura daqui. Ah. Minha vez de novo, senhor. Claro. Cê foi tão bem. Tchau. 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 Tchau.